Bom, então nós a gente vai iniciar nossa reunião. Bom dia, meu nome é Henrique. Vou apresentar o artigo que o doutor Plávio me passou sobre espaços perivasculares e sistema de eliminação de resíduo cerebral e a relevância da pré-patologia neurodegenerativa e cérebro vascular. Primeiramente, vou começar fazendo uma introdução sobre o conceito de espaços perivasculares. Também são chamados, conhecidos como espaços de visual rob. Eles são espaços cheios de líquidos no cérebro, que circulam pequenas arteríolas capilares e venas no cérebro. Eles estão relacionados com a limpeza de resíduos cerebrais, também conhecido como sistema glifático, que a gente vai olhar, vai ver mais adiante. E está relacionado à barreira hematocefálica, contém células necrófagas, removendo resíduos cerebrais. Além disso, também relacionado ao líquor e drenagem linfática perineural. E mais recentemente também foi relacionado aos vasos linfáticos menínguos. Bom, o objetivo, então, do estudo é descrever a evolução do conceito de espaço perivascular e o sistema de depuração de resíduos cerebrais, além das possíveis razões para disfunção ou aumento do espaço perivascular. Vai mostrar também a relevância dos espaços neurovasculares e do sistema de eliminação para a patologia neurodegenerativa e cérebro vascular. Bom, para começar entendendo, eu vou falar um pouco do histórico, como eram definidos os espaços perivasculares até os conceitos atuais. Em 1923, a gente tem uma representação aqui esquemática de um espaço perivascular, que é representada uma comunicação sem fronteiras com o espaço subaracnoide, de acordo com a suposição de que os espaços perivasculares eram meras expansões do espaço subaracnoide. A gente tem aqui na imagem, então, um espaço perivascular mostrando apenas uma expansão do espaço subaracnoide. Já em 1982, realizaram um novo estudo com microscopia eletrônica e demonstravam que os vasos sanguíneos eram cobertos por células leptomeninges no espaço subaracnoide. Tinha uma bainha refletida de piamata, aqui como pode ver na imagem, nas superfícies do cérebro, no local da entrada da artéria e na saída venosa, certo? Na representação esquemática aqui, a gente vê que o espaço perivascular, ele está entre a piamata e a aracnoide, não sendo mais uma extensão apenas da aracnoide, mostrando a bainha refletida também de piamata aqui na superfície do cérebro, né? Aqui também a gente vê algumas perfurações, que são perfurações leptomeninges, elas aumentam de tamanho à medida que a espessura da parede do vaso diminui, isso leva quase à falta de identificação, né, de célula aqui na base da, no capilar, né, da piamata. Já os conceitos atuais, né, essa imagem mostrando as noções atuais, é uma representação esquemática dos espaços perivasculares na artéria, nas arteríolos e nos capilares. Ao longo do espaço testicial, então, tem um nível de, na ponta da seta, né, a gente vê aqui os espaços perivasculares em cada nível. Na imagem a gente não tem a representação de todas as células, por exemplo, as células necrófagas não estão representadas aqui, e a artéria, aqui no exemplo, ela é circundada pelo espaço perivascular, externamente, e coberta por células leptomeninges aqui, essas linhas tracejadas, né. As finestrações entre as células leptomeninges, que cobram as artérias perfurantes e as arteríolas, né, elas aumentam gradualmente de tamanho, à medida que as pequenas artérias entram progressivamente no cérebro, aqui nessas linhas tracejadas e pontilhadas, é possível ver, na arteríola, né, e essa noção atual de espaço perivascular, ela leva em consideração qualquer compartimento, dentro ou fora da parede vascular, que é externamente limitada pelos astróstos, aqui mostrado nessa, que é o limite da glia, né, representado aqui em marrom, certo? Qualquer substância, então, ela que entre, né, ou sai do espaço perivascular, tem que inevitavelmente passar pela barreira de astróstos. Bom, como que é a fisiopatologia? Os mecanismos fisiopatológicos precisos sobre a disfunção ou o aumento do espaço perivascular, eles ainda são incertos, né? Alguns fatores relacionados à idade, que levam à alteração microvascular no cérebro, por exemplo, a arteriosclerose, arteriosclerótese, função de elastino, isso pode reduzir, por exemplo, a complacência das artérias e arteríolas, também diminui a amplitude, né, de pulsação, que compromete o papel aí do, da drenagem do sistema glifático, né, compromete o papel dessa área perivascular, do espaço perivascular, papel da limpeza, né? A redução, então, ou a ausência, né, do fluxo pulsático, pode retardar, por exemplo, o transporte de beta-amiloide, que é uma das substâncias aí que são limpadas, né, pelo sistema glifático, isso gerar, por exemplo, o acúmulo de beta-amiloide, que vai estar relacionado, a gente vai ver mais adiante, com algumas doenças. Na verdade, também, pelo artigo que foi postulado, que essa disfunção, né, pode gerar tanto o aumento do espaço perivascular, como a própria acúmulo do beta-amiloide, também pode gerar esse aumento do espaço, um sendo consequência do outro e a causa também. Bom, como que funciona, então, esse sistema glifático e essa via paravascular? Eles fizeram um estudo em alguns animais, em que se fez uma injeção intraventricular de peroxidase, com um marcador para avaliar essa circulação. A circulação, então, ela permitiu aí aos atores postular a ocorrência de um influxo de líquido cefalo-hackidiano do espaço subaracnoide para o espaço perivascular. Eles injetaram aí diferentes traçadores com pesos moleculares diferentes, no líquor, né, e os traçadores, eles se moviam através dos astrócitos, que eram misturados ali, misturando líquido intersticial com o líquido cefalo-hackidiano. A combinação dos dois líquidos, ela seria eliminada nesses espaços perivenosos, né, e a partir dos espaços teriam algumas vias terminais de eliminação. Entre elas, por exemplo, havia através da vasculatura pós-capilar, né, através da barreira hematocefálica, a eliminação ali através do líquor, através da aracnoide, das velocidades aracnoides e granulações, e também tinha uma rota alternativa de eliminação de resíduo, que foi proposto ao longo das paredes das veias, em direção aos linfonodos cervicais linfáticos, como, por exemplo, a própria beta-amiloide por essa via. Tem também relação com os transportes de água pelos canais de aquaporina, certo? E essas forças motriz, através do canal, sustentavam essa massa, era entre o peri-arterial e os espaços perivenosos, certo? Então, assim, a combinação de todos esses fatores, da barreira, dos canais de aquaporina, do líquor, eles são combinados para formar esse chamado sistema glifático, né. Então, a gente vai ver aqui mais adiante, nessa tabela, um resumo, mais ou menos, do que eu falei, a via paravascular e o sistema glifático, né, o espaço subaracnoide, passando para o espaço peri-arterial, peri-arteriolar e peri-capilar, né, indo para o espaço intestinal, os espaços perivenosos e para o sangue venoso, drenando também para o linfonodo cervical, uma via alternativa. Tem essa outra via também do espaço intestinal, para a membrana basal dos capilares, nos espaços peri-capilares e membranas basais, da túnica média das arteríolas, e artérias nos espaços peri-arteriolado e peri-arterial, né, chegando até os linfonodos cervicais, a barreira hematocefálica, como já foi dito, as células necrófagas, que fazem parte também do espaço perivascular, o líquor, é drenagem linfática perineural e vasos linfáticos menídeos. Esse aqui é um resumo, né, do sistema de eliminação do resíduo cerebral, que é atualmente proposto. Quais são, então, os fatores encadiantes para o aumento do espaço periventricular, que vai gerar as disfunções posteriormente? Eles acreditam que a perda de polarização de aquaporina perivascular, que vai ocorrer no cérebro devido ao envelhecimento, ela resulta da astrogliose reativa e compromete a eliminação dos resíduos cerebrais através do sistema glifático. A exposição à dieta rica também em gordura, hipercolesterolemia, leva a uma regulação negativa do colágeno tipo 4, também que vai impedir esse correto funcionamento do sistema glifático, né, e a regulação positiva dos marcadores de astrócito e macrófico também são prejudicadas, uma dieta, por exemplo, rica em gordura, e o que também diminui o número de pericitos e capacidade de limpar beta-amiloide, é um fator de risco vascular adicional. Além disso, alguns pacientes possuem hipertensão ou diabetes, né, que pode iniciar também um cascado de eventos que culminam na quebra, disfunção da barreira hematocefálica, também dificultando o correto funcionamento do sistema glifático. Dessa forma, com o aumento dos espaços periventriculares, né, a gente vai ter uma entidade conhecida como etate criblé, que é também conhecida como status cribrosum, é um termo que descreve os espaços perivasculares quando eles estão difusamente alargados, certo? São os espaços de visual robbing, como eu falei anteriormente. Eles normalmente estão alargados nos gângulos da base, né, especialmente no corpo estriado, na ressonância magnética, geralmente é simétrico, com os espaços perivasculares ali mostrando o sinal do líquido e sem exceção de fusão. Essa palavra etate criblé, é do francês, né, traduzindo ao pé da letra, é um estado semelhante a uma peneira, também será visto na ressonância, identificando dessa forma. Na neuroimagem, então, a gente vê um dos primeiros estudos, né, de correlação de ressonância, descrever os espaços perivasculares como focos, eram focos hipointensos na imagem espoderada em T1 e no flare, e hiperintensos na imagem espoderada em T2. Foram descritos também como pequenas estruturas redondas ou lineares, que eram nitidamente demarcadas, que eram ampliadas o suficiente para serem vistas na ressonância magnética. Uma maior parte dos espaços perivasculares visíveis na ressonância vai medir entre 2, vai ser menor do que 2 ou 3 milímetros no diâmetro da seção transversal, e são encontrados frequentemente circundando artérias que entram no estriado através da substância perfurada anterior. Se distinguir a distinção entre um espaço perivascular que é anormalmente aumentado, né, de um espaço perivascular não anormalmente aumentado, deve ser feita com base na forma correspondente, não no tamanho. Um espaço perivascular anormalmente aumentado, ele parece ser hectático, né, e menos regular do que aqueles que não são anormalmente aumentados, né, especialmente nas imagens com uma vista longitudinal. Tem também uma estratégia para o radiologista, o neuroradiologista reconhecer corretamente os espaços perivascular aumentados no contexto de uma condição patológica, né, que pode ser levado, é, pensar, né, deve ser levado em consideração, né, as faixas radiantes com uma intensidade de sinal mais próxima da substância branca de aparência normal. Aqui o artigo fornece uma imagem para a gente de um exemplo de etate clibre com infarto lacunar e hiperintensidade de substância branca. Era um homem de 77 anos com fatores de risco vascular e comprometimento cognitivo. Ele estava com uma clínica expressando uma falta de funcionamento na hora de execução de movimentos e uma apatia e foi submetido à ressonância. A ressonância magnética, aqui encoderada em T2, na primeira coluna da esquerda, a gente vê muitos espaços aqui perivasculares, né, aumentados, mais ou menos aquele formato em peneira, como traduz o etate clibre, na forma, nos gangos da base, né. Ambas as setas aqui, elas indicam concomitância de um pequeno infarto lacunar, certo, potaminal, né, direito. Observa a borda periférica aqui de forma irregular, da gliose hiperintensa também. E aqui em T2, na imagem FLER, né, a gente vê aqui a seta, que ajuda a diferenciar o infarto lacunar do espaço perivascular adjacente. Também a gente pode observar aqui uma hiperintensidade de substância branca, um asterisco, a que está associada também nesse mesmo paciente. E lembrar que o etate clibre, frequentemente, está associado à alteração na substância branca, né, ele foi postulado uma associação entre o aumento do espaço periventricular com comprometimento, aí, muitas vezes, de substância branca adjacente, certo? A gente consegue ver aqui, bem nessa imagem, um exemplo de etate clibre, um aumento do espaço perivascular. Como o artigo fornecia somente essa imagem, eu olhei, peguei outras imagens, a partir do radiopídea, também de etate clibre. Aqui a gente tem muitos pequenos espaços, né, perivascular, visto ao longo dos gangos basais. Dá pra observar também essa lacuna aqui do lado esquerdo, né, com FLER, não foi mostrado, não me mostrou a gliose circundante, mas é um outro exemplo de etate clibre. E aqui na segunda imagem, a imagem à esquerda, mostrando os gangos da base, né, e os tazos com inúmeros espaços também perivascular dilatados, outro exemplo, outro paciente, né, outro exemplo de etate clibre aqui. Também a gente tinha uma evidência aqui de um infarto hospital antigo, mostrando que sempre existe outras doenças relacionadas, né, com esse aumento dos espaços perivascularis. Bom, e como que funciona, então, o desenvolvimento da doença de Alzheimer? Atualmente, acredito-se que o acúmulo de beta-amiloides desempenha um papel importante nessa progressão da doença de Alzheimer e também na progressão, né, da angiopatia amiloide cerebral, pra ser vista mais adiante. Portanto, então, é necessária uma melhor compreensão dos fatores envolvidos no transporte perivascular, tanto soludo do cérebro, né, pra você pensar em novas abordagens terapêuticas, que melhoram a eliminação da beta-amiloide, né, podendo prevenir tanto a doença de Alzheimer quanto a angiopatia amiloide cerebral. Essas alterações neuropatológicas, elas pré-sintomáticas, né, começam em indivíduos alguns anos, né, ou até décadas antes da manifestação clínica da doença de Alzheimer. Então, existe aí uns insights sobre a função, a disfunção dos espaços perivasculares, aumentando, né, o interesse, né, nessa região, pra gente tentar novas abordagens terapêuticas destinadas a modificar a história natural da patologia neurodegenerativa, né, e cerebrovascular. Elas, frequentemente, elas estão juntas, né, as neurodegenerativas e as cerebrovasculares, elas coexistem, né, são as causas mais comuns de comprometimento cognitivo, sendo a doença de Alzheimer a doença neurodegenerativa que mais causa demência, frequentemente, né, e os principais achados espatológicos da doença de Alzheimer incluem aí o acúmulo intracelular, a proteína tal, que é anormalmente, anormalmente fosforilada, né, na forma de emaranhar o neurofibrilar, e também o acúmulo intracelular de beta-amiloide, né, que aí vai ser, tem que ser pensado, né, nessa hora de avaliar os espaços perivasculares. Existe também a quebra da barreira, né, hematocefálica, pode ocorrer como resultado de perda de junção estreita de pele cisto, como foi relatado anteriormente, de degeneração endotelial, levando ao acúmulo de componente aí derivado no sangue, na parede vascular, também na parede dos vasos periféricos, né, isso promove a disfunção e o aumento dos vasos periféricos, que leva à falta da remoção do, e o acúmulo, né, subsequente acúmulo do beta-amiloide, como eu relatei na hora, quando mostrei o sistema glifático, né. A quebra da barreira hematocefálica, ela tá de fato associada à progressão do declínio cognitivo, e foi demonstrado também que a disfunção de depuração perivascular, secundária ali às mudanças relacionadas à idade, né, leva um ciclo vicioso aí de conduzindo a uma disfunção de espaço perivascular com o aumento da beta-amiloide, né, um levando ao outro. A gente tem, por exemplo, uma outra imagem também, que eu achei no Radiopédia, de uma doença cérebro-vascular, junto a um quadro também de Etat-Crimbley, né, que a doença cérebro-vascular é, hoje em dia, a segunda causa mais comum de comprometimento cognitivo, que pode envolver, né, pequeno, os vasos pequenos e grandes, né, depois da doença de Alzheimer, né, envolve substância cinzenta, substância branca, também pode ser envolvida, e pode ter uma causa local ao sistema, né. A patologia neurodegenerativa e cérebro-vascular, ela tem uma estreita inter-relação, igual nesse caso, e que na discussão desse caso, era um paciente com uma doença vascular degenerativa do cérebro que apresentou uma alteração isquêmica profunda, periventricular, antiga, que era disseminada como Etat-Lakunar, né, que é outro tipo de entidade, não é igual ao Etat-Crimbley, em que a gente tem regiões afetadas em lacunas, né. O paciente estava com um infarto profundo, mais agudo, né, tem focos disseminados de hemociderina, de cana locais aí de micro-hemorragia, incluindo o tronco cerebral, e o cérebro é mais atrófico nesse paciente, não paciente idoso, o que resulta na dilatação mais acentuada dos espaços perivasculares. Aqui a gente tem uma imagem, primeira imagem em flare, né, aqui uma segunda imagem em axial em T2, e aqui uma imagem sagital em T2, também mostrando o Etat-Crimbley, né. Na verdade, aqui, essa é flare, tá certo? Esse daqui é um T2 axial, né, coronal, né, aqui o coronal e aqui o axial, certo? A gente vê aí o branqueamento periventricular, né, generalizado em T2, sendo outro exemplo. Bom, a gente tem também a angiopatia amilóide cerebral, que é uma evidência de, associado também, outra doença associada também ao aumento do espaço periventricular de úlice cortical, também relacionado ao acúmulo de beta-amilóide, comprometimento do processo de drenagem correspondente, e eles apresentam aí um aumento do espaço periventricular de úlice cortical, juntamente com hemorragias periféricas, e microhemorragias. A gente tem também, no próprio artigo, um outro exemplo, né, de angiopatia amilóide cerebral, a gente vê aqui nessa figura os espaços perivascular justa e corticais aumentados, aqui uma imagem de ressonância pós-morte, ponderada em T2, mostrando a hiperintensidade justa e cortical, nitidamente demarcada aí, correspondendo a muitos espaços periventriculares severamente aumentados, aqui na septa, certo? Para um paciente com angiopatia, a amilóide cerebral é confirmada patologicamente. Bom, então, de abordagem terapêutica, a gente vai ter que prevenir ou imetizar aí o impacto de fatores de risco vascular, que são modificáveis, por exemplo, hipertensão, diabetes, hiperculosterolemia, osteolemia, isso pode ajudar a preservar a integridade da parede vascular, promover uma eliminação perivascular eficiente dos resíduos cerebrais, né. Drogas vasoativas, por exemplo, inibidor de fosfodigesterase, eles podem melhorar a drenagem perivascular, alguns estudos mostraram isso, e podem gerar, por exemplo, alguns efeitos cronotrópicos, né, positivos, que vai promover a elasticidade, a duração do pulso arterial e os efeitos vagilatadores. Da mesma forma, também, outros inibidores de fosfodigesterase, por exemplo, cafeína, sildenafil, eles foram encontrados para ter efeitos semelhantes, mas ainda são necessários mais estudos, né, para confirmar essa eficiência. E todos esses tipos de abordagem têm o potencial, né, de melhorar o sistema glifático, e a via de drenagem. Tem algumas terapêuticas, também, que foram especificamente abordadas para aumentar a eficiência do sistema glifático, como, por exemplo, o sono natural, descobriram que o sono está associado a um aumento de 60% no espaço ceticial do cérebro, analisado em camundongos, né, considerando que a alta resistência, hidráulica do espaço ceticial, durante a vigília, ela pode aumentar o... Durante a vigília, né, o sono, ele pode aumentar, né, o fluxo convectivo de líquor, né, e, portanto, logo, se aumenta o fluxo de líquor, né, aumenta a drenagem do sistema glifático, né. Ele também está associado a melhora do sono ao aumento, né, na produção do líquor, que também ajuda nessa drenagem aí. E, além disso, o uso de estatinas, né, estudos usando o modelo, usaram modelos de ratos também, usaram estatinas e perceberam que elas reduziam a astrogliose, né, reativa, e, possivelmente, também reduziam o acúmulo de proteína tal, que leva à neurodegeneração. Essa exposição levou à especulação que as estatinas, ela poderia melhorar a eficiência do sistema glifático, né, preservando a polarização também perivasculados dos canais de aquaporina, também fazem parte do sistema. O exercício físico também demonstrou promover essa depuração glifática, né, além de promover a depuração de beta-amiloide, que foi estudado, secundário a uma melhor expressão, né, e polarização lá dos canais de aquaporina. Isso já está além da redução, né, e ativação da micróglia ali e a astrogliose. Bom, então, como conclusão, ainda em conceito, embora um certo grau de aumento de vasos perivasculares, né, ser considerado medicativo normal no envelhecimento, a disfunção ou aumento anormal estão sendo progressivamente considerados como marcador de patologia neurodegenerativa e cerebrovascular a ser estudado para tentar impedir aí essa neurodegeneração no futuro. É isso. Obrigado. Muito boa aula, parabéns. Obrigado, professor. O assunto era um pouco denso, eu tentei dar uma resumida nele. Se tiver alguma consideração, pode falar também, se quiser voltar nas imagens. Não, ficou boa. A aula, você tem alguma consideração, Leonardo? Doutor Pablo, quer que fale um pouquinho sobre artigo científico? O Carlos, tem alguma consideração? lá no...